Fala galera do meu canal Uber do Carioca! Se você não me conhece, meu nome é Abel e sou motorista de aplicativo aqui na cidade do Rio de Janeiro. Como prometido, terceiro vídeo da série da Uberflix do Carioca. Vou soltar pra vocês hoje o terceiro vídeo onde eu vou ajudar você a melhorar os seus ganhos. Vou contar tudo o que você precisa saber pra melhorar os seus ganhos. Pra você melhorar os seus ganhos, muitas vezes não é só fazer mais. Certo? Você também dá algumas vaciladas que acabam aumentando o seu custo e outras coisas também que influenciam diretamente nos seus ganhos. Porque o ganho real, o que importa, como eu sempre falo, volto a repetir, é o que sobra no seu bolso. Hoje, vou mostrar pra vocês inúmeros, já fiz as contas aqui antes pra poder trazer pra você tudo mastigado e eu não errar a conta de cabeça sobre algo muito sério. e tenho certeza que você também comete. Provavelmente você não se atentou a isso, que é o tempo, o maior vilão, que é o tempo, além do trânsito, já falei em outros vídeos, o maior vilão é o tempo entre uma corrida e outra. Quanto tempo você fica parado, muitas vezes recusando corrida ruim, ou então, sei lá, você estipulou uma meta de, como no primeiro vídeo, sei lá, ganhar 50 horas e tá batendo viagem de 45, tá batendo viagem de 40, ou você estipulou o tempo de 50 horas num horário que dificilmente vai bater 50 horas e você fica ali recusando, recusando, recusando. A hora vai passando, você não vai faturando. Quanto tempo você perde durante o seu dia recusando corrida, deixando de trabalhar, deixando de fatorar, onde você não gasta nada, mas também não ganha nada. Você tem ideia de quanto tempo? Eu tenho ideia de quanto tempo eu gasto. Sabe por quê? Porque eu me dei o trabalho de ir lá durante vários, pegar vários dias, analisar, puxar, botei ali uma média de 5 minutos pra buscar, mais o tempo de duração da corrida, porque a Ubi só mostra no pós-corrida o tempo de duração da viagem. De buscar, ela não mostra. Então, quebrei a cabeça, calculei e trazei aqui pra você. Mas chegado, porque aqui o conteúdo é de qualidade. Deu trabalho. A única coisa que eu peço pra você é deixar o dedo no like e se inscrever no canal se o tu realmente gostar do conteúdo. Me siga lá no Instagram também, Uberdo Carioca RJ. É o mesmo nome do canal, pra você não errar. Beleza? Vamos lá. Abel, quanto tempo você... Não sei o que você puxou lá. Corrida por corrida, quanto tempo, em média, você perde escolhendo corrida. Isso aí é o meu caso. Se você quiser ter o mesmo trabalho e ir lá e buscar, faça. Vale a pena. Conheça seus números. Vamos lá. Eu perco, em média, um terço. Eu achava que era menos. Um terço do meu tempo. Um terço do meu tempo. Eu perco recusando corrida. Essa é a média. Tem dias que você fica menos tempo parado. Tem dias que você fica mais tempo parado. Essa é uma média geral. Olha que eu levei... Mano, eu levei, eu acho, uma hora, mais ou menos. Pra puxar essa informação. Então, vamos lá. Vou fazer uma conta aqui, rápida, pra você. Não, Sassuz. Certo? Bota o cinto de segurança aí, porque o bagulho é doido. De bom estar que você trabalhe 12 horas. Certo? E que você faça um ganho por hora. 30 reais. Vamos na humildade. Se você faz demais, o prejuízo é maior. Então, você em 4 horas, 12 horas de trabalho. Um terço, 4 horas que você perde. Brincando de recusar a corrida. Você faria 120 reais, num ganho de 30 reais a hora. Tô falando 30 por quê, galera? Aqui no Rio tem gente que faz mais. Mas tem cidade pequena que o cara faz menos. Então, vamos jogar a régua mais pra baixo. Pra ficar mais dentro da realidade. Nem todo motorista faz alto ganho. Não vou comparar com o meu resultado. Ou com o de outro YouTube. Vamos pra realidade. Dá 120 reais. Vamos botar uma média de gasto com combustível de 25%. Tem gente que gasta 30. Eu gasto em torno de 20. Então, vamos jogar na média. 25. Vai sobrar pra você limpo. Se você trabalhasse diretão. 90 reais. Agora, vamos voltar pra realidade. Ninguém trabalha direto. Ninguém vai ficar 12 horas pegando uma atrás da outra. Mas se você conseguisse otimizar. Vou botar, sair focado com o sangue nos olhos. E essas 4 horas, se você caísse pra metade. Aí já é uma coisa mais dentro da realidade. E 2 horas recusando. 2 horas do seu dia recusando. Daria 45 reais a mais por dia. Pra ter gente que fala. Ah, é muito pouco. 45 reais por dia. Pra um cara que trabalha 6 dias na semana. Dá 1.170 reais a mais no final do mês. Sabe como jogar pro tempo futuro? Em um ano, 14 mil reais. Em 3 anos, 42 mil reais. Dá pra comprar um carrinho aí pra rodar no X. Carrinho usado a cada 3 anos. Então, o que eu quero mostrar com esse vídeo? Eu trago... Aqui, eu trago as informações. Certo? E você vai utilizando essas informações na sua estratégia. Fazer sua análise de trabalho. Pra você ver como você vai trabalhar. Pra ver se agrega alguma coisa. Então, vamos lá. Digamos que você consiga melhorar. Como, Abel? Como? Como que eu vou melhorar? Tem horários que realmente, cara. Você tem que entender. Que ou tem trânsito, ela vai pagar menos. Ou a demanda é menor. Você tem que baixar a régua se você quiser ganhar mais. Esse também é meu maior problema. Eu fico muito puto com a obra. Eu fico muito revoltado. Muitas vezes... Toca... Eu, eu, eu... Abel, com o metezinho. Às vezes toca o... Tipo, eu li agora. Ah, quero 40. Às vezes toca uma viagem pagando 36 a hora. Eu não vou. Porque eu já tô puto. Estressado com a Uber. Cuspindo o marimbono. Aí eu falo, 36 eu não vou. Entendeu? Se essa viagem durasse um minuto a menos. Ela bateria, de repente, os 40 reais. No qual eu queria que fosse. Que seria a minha régua mínima. Aí eu falo, não vou. Aí passa um. Esse um minuto já passa. Não toca nada. Dois, três, quatro, cinco. Que eu poderia ter. Então aí é questão de avaliação. Vale ou não vale a pena algumas vezes do dia baixar a régua. Não tô falando pra você ficar o dia todo trabalhando com a régua baixa. Porque se tu fizer isso, tu vai perder muito mais do que isso aqui. Pode ter certeza. Se você ficar o dia todo trabalhando com a régua baixa. Aceitando viagem ruim, tu vai perder muito mais do que isso aqui. Em alguns momentos, sair só você pode responder. Em alguns momentos do dia, é melhor pingar do que secar. Infelizmente. O ser seria essa praga aumentar. Tem oito anos e não aumenta nada. Hoje eu passei ali o pãozinho de queijo que eu comi, que era um real, foi pra um e cinquenta. Aumentou cinquenta por cento na minha cara. Eu não comi pão de queijo. Eu comi também. Só passei e vi. Eu de dieta. Então, tudo aumenta. Tudo aumenta. Certo? Até a minha dívida tá aumentando. Então, só a Uber que não aumenta. Então, reflexão. Reflita. Faça uma análise do seu trabalho. E se vale a pena ou não vale. Só tem um jeito de você saber. Testando. Teste. Saia um dia. Um dia é só e pouco. Trabalhe uma semana inteira, pelo menos. Faça o teste. Vê se vai ganhar mais ou se vai ganhar menos. Mas, não minta. Valor no aplicativo não é o mais importante. O importante é o que sobe pra você. Certo? Mastigado. Agora eu quero saber. Comenta aí. Depois. Se você se der ao trabalho. Quanto tempo você fica parado. Brincando de rejeitar a corrida. Certo? Espero que o meu conteúdo tenha te ajudado de alguma maneira. Se não é inscrito no canal. Gostou do conteúdo. Se inscreva. E me siga no Instagram. Muito obrigado. 24.600 inscritos aqui no YouTube. E batemos 10 mil seguidores no Instagram. Pouco, hein? É pouco. 24.600 aqui. 10 mil só lá. Então, me siga no Instagram. Te vejo no próximo vídeo. Esses vídeos agora. Como ganhar mais. Melhorar o faturamento. Vou fazer agora uma playlist. Vou botar logo esses três vídeos. Então, só ir lá. Aparece lá. Vídeo. Short. Você vai lá em play lista. Vai estar lá. A playlist com esses três vídeos. Assista todos. Abel, tem alguma função? É o primeiro vídeo? O segundo? Tem que ser na hora? Não. Tanto faz. Você pode assistir esse. Depois voltar lá e assistir o primeiro. Cada episódio é independente. Episódio independente no Uberflix. É só aqui no canal do Uber do Carioca. Te vejo no próximo vídeo. Deixa eu ir para a academia. Fui!